Ninguém dá nada de graça, sci-fi isca, cable chão, dois grandes times frente a frente. Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. E o outro lado jogando fora de casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Marcão. Micão. Dá o carrinho, que falta é essa? Pode ter expulsão. Sobe o cartão e é vermelho. Mal começou o jogo. Ô Caio. E agora muda toda a estratégia do time. Ainda tem muito jogo pela frente. Vão ter que ter muita obediência à tática para fechar os espaços em campo. Levanta a bola na área. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Sem problemas para o goleiro. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Nicão com a bola. Nicão. Toca mal. Está de bandeja. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções para a passe. Eles vão de pé em pé. Está marcado o pênalti. A chance para desempatar o jogo. Jogado imprudente. O árbitro deixa por isso mesmo. Pelo jeito, o árbitro entendeu que o pênalti já era de bom tamanho. Para mim, não. Para mim, era lance para cartão, sim. Olha. Trila o apito. Zero a zero. Partiu. Gol. Gol. Quem bate com tranquilidade e com o pênalti. Foi uma bela cobrança, Guilherme. Ele jogou um goleiro do lá. E agora foi o outro. Pênalti assim não é curandoso. É treinamento e tranquilidade. Fica aqui. E agora foi o jogo. O time toca. O time toca. O time toca. Bum. Bum. Vai começar o jogo. Não vale mais nada. Impedimento marcado. E vem ataque. Atenção. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Tem espaço. Dá pra descer. Foi bem. O goleiro não pagou pra ver. Passou mal. A defesa retoma. Arrisca pro gol. Pra fora. Passa muito perto. Sobre o gol. Olha o técnico ali. Tá com cara de quem não tá gostando. Esse segundo gol de vantagem agora podia garantir a vitória pra eles. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Corta o passe dentro da área. O time veio jogar fora de casa e não tá se impondo na posse de bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Pode ser estratégia, Caioba. Ou seja, dar a bola pro adversário pra contra-atacar. Quem sabe agora pra ampliar. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Bateu. Bloqueia o chute. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilanin. É uma boa chance pro gol de empate. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. Intercepta na área o passe. Vai conduzindo a bola. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Uma oportunidade clara de gol, Vilanin. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Atenção, o ataque pode ser bom. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. O auxiliar confirma. Tiro de meta. Replay do lance na tela pra você. Achei que essa bola tava lá dentro. Foi perigo acessível. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Tiremos mais dois minutos de acréscimo. Tiremos mais dois minutos de acréscimo. Desce para o ataque. Pra fazer o gol. Gol! Eles empatam o jogo. Tudo empatado no placar. O gol acabou saindo no fimzinho do primeiro tempo. Pra segurar a igualdade no intervalo de jogo. Vai dar outro ânimo pra equipe. Verde, zero! Zero! O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Vamos nessa. Segundo tempo. Desarme Linco. A bola muda de dor. Passe em profundidade. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções para a passe. Eles vão de bem perto. É agora. Faz. Travou na finalização. E ele afasta o perigo. Ficão com a bola. A bola muda de lado. É para o outro lado, meu filho. Contra a própria Neta. Ele se atrapalha e faz gol contra. Um gol contra é sempre muito complicado de aceitar, Milani. Ele não pode é perder a cabeça. De olho no placar. Dois a um. Eles vão descendo. Vão avançando. Está procurando espaço. Defesa tranquila. Segura. Os últimos 15 minutos foram de domínio claro. E é isso. Quem joga em casa tem que se encorre mesmo. E parece que o gol de empate está maduro. Todo esse volume de jogo. Sempre na direção do gol, amigo. Entendi. Capitei. Atenção. Tem mais. Bora no pé. Quero ver. Escanteio batido. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Falta. Será que vem cartão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cruzamento para a segunda trave, só que não, defesa tranquila, parecia bom o cruzamento, mas a bola vai para o goleirão, aposta a bola, muda de novo, puxa o ataque, tem apoio, sai o cruzamento, foi bem, para cortar o cruzamento, afasta o perigo, olha só que legal, a torcida segue apoiando, mesmo com o time atrás do placar, caiu, e a hora é essa, Vilani, ainda dá tempo de fazer um golzinho e empatar o jogo, que bola para empatar, sensacional a essa altura, que defesa, essa valeu por um gol, Vilani, evitou o empate no finalzinho, Atenção, cobrou, joga na área, estava ligado para afastar o escanteio, Micão com a bola, boa defesa do goleiro, teve que saltar, em escanteio, chance para empatar o jogo no final, bateu no meio da área, joga limpo, joga sério, afasta dali, porta a zaga, mata o ataque, a perna pesada já não obedece mais, falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar, que enfiada de bola no ataque, gol! dobradinha, dá o doblete para ele, a topia até dele! Que bola enfiada, é praticamente meio gol, e a finalização foi a queima-roupa, estava bem perto do gol. A desvantagem de dois gols não permite falar em falta de sorte, a resenha do vestiário precisa ser sincera, lavagem de roupa suja mesmo, para corrigir os erros. que partida, que partida ele fez, prestou a bola! Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, o Milano fez dois gols importantíssimos, para ajudar a construir a vitória do time. A luta do resto do país, do Ceará da terra, 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 da terra...